...deputado do Cobra Repórter, e nesta ocasião está representando o secretário Perto Preto da Saúde. Cumprimentar a queridíssima Caroline Ares, representando a Federação das Indústrias do Paraná, FIEF. Cumprimentar também o vice-prefeito de Cambira, querida Ana Lúcia de Oliveira. Rapidamente, deputado, vamos cumprimentar e agradecer também ao Gerson Zafalão Martins, Dr. Gerson, da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas. Cumprimentar a Câmara Municipal de Santo Antônio da Patina, na pessoa da Miriam Montanheiro, muito obrigado pela presença. Cumprimentar a Josmete do Nascimento, do Programa Dintica, Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Cumprimentar também a Cristina Corso Guaro, Dr. Cristina, promotora de Justiça, da primeira promotoria de Justiça da Criança e Adolescente em Situação de Risco, aqui de Curitiba. Cumprimentar o Dr. José da Silva Curio Neto, Prefeito de Santo Antônio da Patina, presente aqui também, muito obrigado pela presença, prefeito. E também cumprimentar aqui o Adriano Maurício Trentin, do SESC, gerente de educação, também pelo SESC, vamos lá, ainda está muito bem prestigiado o evento, enquanto vamos cumprimentar os amigos que estão conosco na empresa também, além do Dr. Adriano do SESC, a querida Elisângela Domingues, que é gerente de ação social. Também cumprimentar aqui a Cláudia.